Você acha que a arbitragem teria que proteger mais? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o futebol é isso, né? Eu até falo que o futebol tá meio chato, porque hoje em dia não se pode fazer nada, porque tudo vira polêmica, tudo vira chateação. Fiz uma brincadeira com um cara dentro do campo ali, que fui comentar e ele tirou a mão, e já vamos colocar polêmica nisso, vamos falar um monte de besteira, né? Então eu faço isso com meus amigos, porque eu não posso fazer com o adversário. A gente tava conversando o jogo inteiro e acabei brincando com ele ali no campo. Foi uma brincadeira, mas já vamos colocar polêmica nisso. Então por isso que eu falo que o futebol nesse quesito tá um pouco chato.